E você vai conhecer agora histórias inacreditáveis de policiais que sobreviveram a ataques violentos à criminalidade. As armas que matam e mutiram os militares no campo de batalha. E o contrabando que alimenta o poderio périco do tráfico. Tudo isso na terceira reportagem da série Vida de Policial. João Pedro Marroca. Policiais caçados nas ruas. Encurralados por traficantes. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Eu estou avaliado. Emerson também, parceiro do gato, também está avaliado. Então não tem muita caixa d'água aqui. Está ruim de sair. Pede prioridade aí. Informa, manda via viatura aí, meu irmão. Para cá. Caixa d'água. Eu estou avaliado. Emerson também. Na cabeça e na perna. Sob o peso da farda, sobreviver à marcação cerrada da criminalidade é muitas vezes depender de um milagre. Fui avaliado e eu tinha três ou quatro pessoas atirando e não deu. Este soldado conseguiu. Saiu vivo depois de levar dez tiros numa tentativa de assalto. Também tiro por trás, na cabeça. E aí perdi o sentido na hora ali. Eles vieram pegar a arma ali e vieram mais um instante tiro na cabeça. Do ataque, ficaram as sequelas. A maior sequela foi a visão. Eu enxergo aqui 50% de um olho direito. Para mim estar aqui hoje, para mim é uma honra. Não, não, não. Herói, herói são eles que deram a vida. A guerra deixou marcas profundas no corpo e na alma deste policial militar. Depois de três anos, ele voltou a vestir a farda para apoiar o grito de socorro dos colegas. O policial não entra. A polícia querendo morrer ou por ele ser policial, ele pode morrer, não. Alexander Oliveira, de 35 anos, sobreviveu à explosão de uma granada. A emboscada aconteceu no Morro da Coroa, em junho de 2011. Foi um dos primeiros ataques a policiais lotados em UPPs. O soldado da UPP da região, ferido por uma granada, continua internado no Hospital da Corporação, no Estácio. O estado de saúde dele é gravíssimo. Parece que eu levei um choque. Não sei nem de quantos mil volts. Deslocamento de ar muito grande. Uma sensação horrível. Embora você sente ainda os seus membros, mas eles não estão ali mais. Alexander perdeu as duas pernas, mas segue em frente com as novas próteses e os mesmos ideais. A vida, graças a Deus, ela não acabou. Vamos vivendo. Torcendo para que se tenha uma solução, para que a gente não enterre mais colegas nessas situações. Você, quando vê a morte, você sabe o valor da vida, o quanto é importante você preservar a vida. O tenente coronel João Jacques Busnello sobreviveu a um tiro de fuzil na perna. Ele foi ferido durante um dos ataques mais audaciosos já realizados por traficantes no Rio. Os bandidos derrubaram a tiros um helicóptero da PM no Morro dos Macacos, na Zona Norte. Três policiais morreram e outros três ficaram feridos. Busnello era do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, e foi baleado durante o resgate às vítimas. O impacto grande gerou 32 lesões ósseas e eu fiquei dois anos de licença médica. As sequelas persistem ainda hoje. Os fragmentos do tiro todos estão aqui dentro. Minha canela é inchada. Você tem ideia? O anel do coturno está dentro da minha perna até hoje. Não foi tirado. Parte da nossa profissão é a gente sofrer essas sequelas, essas consequências aí. Costumo dizer que quando a gente levanta o braço, no dia da nossa formatura, a gente levanta o braço e jura lá com o sacrifício da própria vida para a sociedade, é a coisa mais importante do policial. O armamento que mata e mutila a tropa é parte do arsenal de guerra, hoje em poder da criminalidade. tem armas no tráfico que eu não sei nem identificar o que calibre é aquilo, que é a arma que a gente nunca viu, que é uma cidade que não tem nem o nosso país. Do alto é possível constatar que a topografia do Rio de Janeiro dificulta ainda mais a ação da polícia. São inúmeros morros e áreas de difícil acesso. Mas, por outro lado, as armas chegam com facilidade nas comunidades cariocas. A rota é a mesma usada pelo narcotráfico. Muitas armas chegam pela Baía de Guanabara em pequenos barcos durante a madrugada para não chamar a atenção. Mas a maioria, segundo os especialistas, vem por via terrestre, principalmente pela rodovia Presidente Dutra. O Rio é o estado com o maior número de armas ilegais vindas de fora do país. A maior parte, fuzis que estão hoje nas mãos do tráfico. A AK-47, no calibre 7.62, fabricação russa. Você tem também o HK, que é o alemão. Você tem o cigsau, você tem encontrado muito nas favelas, nas comunidades, o M16. São armas também de grande poder de letalidade, de grande destruição, com calibre de guerra. O FAO, fuzil utilizado pelas Forças Armadas Brasileiras, também reforça o arsenal das quadrilhas. O armamento é desviado principalmente de quartéis do Exército, Marinha e da própria Polícia Militar. Uma arma que seja desviada de um quartel da Polícia Militar, ou até da Polícia Civil, se for o caso, isso aí pode comprometer a segurança dos próprios policiais na rua. Tivemos recentemente um sargento da própria Marinha de Guerra do Brasil, um verdadeiro arsenal em casa de fuzis automáticos. Muita munição. E com isso aí, a segurança do policial fica realmente prejudicada na rua. As armas pequenas, como revólveres e pistolas, são as mais usadas pelos criminosos em comunidades controladas pelas UPPs. São mais fáceis de esconder na roupa ou mesmo na mochila. Mas já há notícias de pistolas, como essas aqui, que acabam sendo transformadas pelos traficantes em armas automáticas, né, Hildo? Como é que eles fazem isso? É verdade. Existem alguns mecanismos que podem ser modificados aí por um armeiro, uma pessoa com capacidade de fazer esse tipo de serviço, mas o que você vê mais comumente nas comunidades são essas armas importadas que já vêm no seu mecanismo próprio esse sistema de automatismo, não é? Inclusive com um grande poder de fogo, com carregadores com capacidade de munições, muito mais além do que a nossa legislação permite. Você encontra hoje pistolas automáticas vindas aí de fora com capacidade de carregadores adaptados com capacidade para 30 e até 100 munições nesse carregador. Pedimos para que o instrutor demonstre o impacto que uma pistola pode provocar. Primeiro, testaremos o calibre 380. Agora é a vez do calibre 40, de uso restrito. Bom, é isso que acontece no organismo humano, né? É, você pode ter um... fazer uma comparação aqui. De um calibre permitido, para o uso civil, né? Cidadão comum, que é o calibre 380. Há uma expansão imensa dentro do organismo humano. E aqui você tem um calibre maior, que é o calibre .40, que é um calibre restrito, que é muito comum e usado hoje pela marginalidade, que tem um efeito muito maior, né? É um tipo de munição expansiva. Nós fizemos o teste aqui nessa barra de sabão e a gente vê aí que a cavidade temporária simplesmente explodiu, acabou. Enfim, houve um dano de uma forma geral. Mas nem sempre os policiais feridos têm a ajuda necessária do Estado. O sargento, que ficou cego depois de levar 10 tiros, hoje está reformado e depende de um auxílio em validez. Segundo ele, insuficiente para sustentar a família. Trabalhar não posso, então tem que receber o auxílio. Mas o meu auxílio, atualmente, é de 590 reais. Decepção também para o soldado Alexander. Ele precisa com urgência de uma fisioterapia, mas não tem como pagar. O apoio de qualquer órgão público, ele tem os trâmites legais que tem que ter. Então, quando acontece um problema com você, no nível que aconteceu comigo e com outros colegas, você precisa de ajuda para ontem. Aí você tem que abrir um processo, o processo vai para onde ser aonde, para onde ser aonde, ele fica girando e vai rodando. E aquela ajuda muitas vezes demora. Ela vem, mas às vezes demora. O Estado mesmo, nessa parte, me abandonou, porque me abandonou tantos grupos que eu conheço. Virou as costas literalmente. A hora que nós estamos fazendo o máximo de poder, fizemos algumas comissões, até conseguimos aumentar o número daquelas pessoas, dos policiais militares que recebem um auxílio, né? O governo aumentou de dois para três. Nós aumentamos o número de pessoas que antigamente eram só sequerados em algumas situações, agora é o número maior de policiais. Mas o ideal é que não aconteça isso. Porque, na verdade, esses policiais são mandados para a guerra. Todos os dias, eles deixam suas famílias e são mandados para a guerra. Ontem, uma pessoa falou a mim, Ana Vagre, o cara escolhe ser policial, ele vai porque quer. Ninguém obriga ele a ser policial. Porém, é verdade. Ninguém obriga ele a ser policial. Mas ele vai por vocação. 90% comparece por vocação. Eles vão por vocação. Agora, não é porque é só policial militar. O médico é médico por vocação. Ele é assaltado, é baleado, é morto. Ele não se formou em medicina para morrer. O outro não se formou, o professor não se formou em medicina para morrer. O professor não entra para a polícia, para qualquer força auxiliar, também para a polícia militar, polícia civil, polícia federal, entra para morrer, entra para trabalhar, entra para servir. Sabe que tem o risco de morrer. Sabe que tem o risco de morrer. Por isso que a profissão deveria ser muito mais valorizada do que verdadeiramente é. Você vê que agora nós tivemos que dar uma pressão para o governador. Eles estavam pensando, estavam pensando que não teria a sexta. O governador declarou que você vai ter a sexta. As sextas vão chegar. E sabe qual o valor da sexta? Cento e poucos reais. Cento e poucos reais. Eu sou da teoria onde pinga não seca, mas pelo amor de Deus. Está aí no combate. Esses homens estão no combate. E agora? Estão aí. O centro de fisiatria da polícia militar é um só. É um só. Realiza um grande trabalho. Dentro das suas possibilidades. Mas tem que haver muito mais investimento. Tem que haver investimento no homem. Disse ontem e vou continuar repetindo. Policial, seja ele civil, militar, federal, não é soldadinho de chumbo de quartel. De forte a paz. Boa, casal. De forte a paz. Não é aquele que você repõe. Ah, perderam quatro. Entram quatro. Não é isso, não. São pessoas. São seres. São pessoas que têm parentes. Que têm pessoas que nos amam. Do mesmo jeito que eu, você em casa, que não é policial, não é policial militar, não é policial civil, não é policial federal. Você, que é dona de casa, todos nós temos parentes que nos amam. Pessoas que nos cercam, que nos amam. Alguns não gostam da gente, mas também não tem preocupação com isso. Nem Deus agradou, nem Jesus agradou a todos. Então, eu não estou preocupado com isso. Mas, de qualquer maneira, esse povo precisa ser valorizado. Esse povo está no meio da rua, arriscando a sua vida em defesa da minha vida, da sua vida. Esse povo está lá, Deus sabe como. E você, aí não sei se vai mostrar ainda, porque eu nunca sei o que vai entrar no ar. Mas você tem que ver, quando o cara está lá no PPC, no posto de policiamento comunitário, que chega a ração fria. É ração fria mesmo. Horrorosa. Tem muitos lugares que você, quando você olha, não dá vontade de comer. É uma coxa de frango que parece que o frango veio da Etiópia. Magrim, magrim. Não é nada com relação ao povo do Etiópia, que tem maior respeito, são nossos irmãos. Mas para dar um exemplo, que todo mundo usa isso aí na gíria popular, para dar um exemplo. O franguinho, magrim, magrim, magrim. Arroz, feijão e aquilo. Então, essas coisas é que tem que mudar. E é por isso que a gente briga. É por isso que a gente cobra. Aí o cara fala assim, mas olha, tem que falar malá. Quando você fala na Assembleia, você fala para 70 pessoas. 100 pessoas que estiverem lá. 200 que estiverem lá. Aqui eu estou falando para milhões de pessoas. E eu não tenho o mínimo problema em botar a cara para bater, não. Sempre fiz isso na minha vida. E vou continuar batendo. E vou continuar cobrando. Essa é a minha função. Essa é a minha função, tanto como jornalista, como deputado. É a minha função continuar cobrando. E eu vou continuar cobrando. Vou continuar cobrando. E sempre. E sempre. E você não pode perder amanhã. Amanhã, os ataques em série, As unidades de polícia pacificadoras do PT. Os principais problemas enfrentados pela tropa Nas comunidades ditas pacificadas. A rotina das famílias de policiais que vivem reféns do mesmo. E o que você confere amanhã, na quarta... Na verdade, vai ser o que você vai conferir amanhã Na quarta reportagem da série Vida de Policial, muito bem feita pelo João Pedro Com toda a equipe, os editores, todo mundo da produção Que trabalhou muito bem. Quer ver um trechinho do que vem amanhã? Olha aí.